Empreender é um modo de pensar e agir de forma inovadora, identificando e criando oportunidades para a sociedade. É neste sentido que o economista e um dos responsáveis do Instituto Angolano da Juventude, Arsenio Satio Ramba, esclareceu no dia 19 de agosto, em Luanda, os jovens artistas plásticos sobre a importância do empreendedorismo cultural. Para Arsenio Satio Ramba, tem de se explicar os cidadãos que têm de mudar de atitude quando se trata de valorizar cada vez mais a arte angolana. Os produtos artísticos do nosso país é para serem consumidos e valorizados, assim fortalecemos a nossa economia criativa e demos uma oportunidade ou empoderamos os nossos jovens que são da área de empreendedorismo cultural ou da área cultural. O economista fez saber que o Instituto Angolano da Juventude ministra palestras como estas para motivar os jovens a empreenderem, pois não se quer ver a nova vaga de artistas a dependerem continuamente de doações para executar as suas obras. Queremos parar de olhar para a área cultural como um fundo perdido, queremos parar de dar doações para os jovens culturais e começar a investir nos jovens culturais, para o país também ter retorno, para eles poderem pagar impostos, para eles poderem empregar. Este evento foi promovido pela Brigada Jovem de Artes Plásticas.